Olá, bom dia Beto Brasil, meu nome é Suzane e eu iria apresentar para vocês algumas ofertas da saga Hyundai T9. Aqui nós temos o HB20 Evolution a preço de Vision. Quer saber que preço é esse? Ligue agora na saga Hyundai T9. Mais uma oferta aqui na saga Hyundai T9. Creta a pronta entrega a partir de R$ 104,990. Estou te aguardando, hein? E a nossa super oferta no HB20 Turbo automático com bônus de até R$ 4.000. Oferta de verdade é aqui na saga Hyundai da T9. Perde tempo não, estamos te esperando. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho